É legítimo e saudável que diferentes grupos de esquerda disputem as eleições presidenciais deste ano, o que propicia o aparecimento e a projeção nacional de novas lideranças, como é o caso da Manuela Dávila. Manuela é uma doce figura e dura quando precisa, e firme nas suas convicções, super corajosa, como se viu e se vê agora na luta pela liberdade de Lula. E aí está um sinal de que as esquerdas podem se unir, devem se unir, quando se trata do essencial, o combate à injustiça e a defesa da democracia. Estamos juntos.